Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente. A gente fala agora de acidentes de trânsito. Infelizmente, acidentes de trânsito também marcaram o final de semana aqui em Três Lagoas, em todo o estado. Um motorista de um utilitário foi preso por embriaguez ao volante após atropelar um motociclista e tentar fugir. Foi isso mesmo, Alfredo Neto? Isso mesmo, mano. O motorista desse utilitário SUV, um jipe, ele acabou fugindo do local do acidente após bater de frente com a motocicleta e deixar o motociclista gravemente ferido. O caso aconteceu na madrugada de domingo na rua Egídio Tomé, no bairro Alvorada, ali próximo ao parque de exposições. A vítima de 22 anos estava em uma moto, quando acabou sendo surpreendida por esse jipe Renegade, que atravessou a preferencial e entrou na frente da moto, batendo violentamente contra o motociclista. O motociclista não foi arremessado da moto, sofreu diversas fraturas, fratura exposta na perna esquerda, foi socorrido pelo SAMU em estado grave, levado para o hospital auxiliadora. Testemunhas relataram para a Polícia Militar qual seria o veículo que teria colidido com ele e, enquanto o pelotão de trânsito da Polícia Militar prestava apoio para a vítima no local, a Força Tática fazia buscas pelo jipe Renegade de cor verde que foi localizado pelos militares da Força Tática e o motorista preso. Ele foi levado até o local do acidente, aonde foi submetido ao teste do bafômito, foi constatado a presença de álcool e o mesmo estava com o carro com a documentação irregular e com a habilitação suspensa. Foi dada a voz de prisão a esse homem e o mesmo foi levado para a delegacia para responder pelo crime de lesão corporal e omissão de socorro. A Polícia Militar fez o trabalho de praxe ali no local, que a gente chama de croquis, pegar as informações do acidente para complementar o boletim de ocorrência e assim poder auxiliar a vítima para que ela possa recorrer e processar o responsável por esse acidente e também para que a justiça tenha provas insuficientes para poder atestar a culpabilidade desse homem aí para que o mesmo responda pelo crime de trânsito praticado. Infelizmente a gente vê que em Translagos, Ana, isso vem se tornando normal. As pessoas saem nas ruas com os carros, sem o mínimo de capacidade, sem habilitação ou às vezes com habilitação suspensa, sobre efeito alcoólico, como tivemos o nosso colega de trabalho, o Anderson Olmos, que acabou perdendo a vida por conta de um motorista alcoolizado. A gente vê que mais pessoas vão morrendo no trânsito ou vão ficando com sequelas graves por conta dessas pessoas que ingerem bebidas alcoólicas e saem na rua sem se preocupar com o saldo que vai deixar para algumas famílias e para as vítimas, Ana. Infelizmente, né, Alfredo Neto, infelizmente muitos acidentes de trânsito acontecendo em Translagos, nós temos relatado aqui diariamente parte desses acidentes de trânsito. Infelizmente, em alguns casos as pessoas acabam morrendo, em outros casos as pessoas ficam com sequelas. Eu falei inclusive na última sexta-feira, esses acidentes têm gerado inclusive gastos aí para o poder público, para o Sistema Único de Saúde, os hospitais lotados, são situações que poderiam ser evitadas, né? É diferente de uma doença e muitas outras situações. Os acidentes, infelizmente, é porque um ou outro não respeitou a preferencial, não respeitou a legislação de trânsito. Nesse caso, motorista alcoolizado, documento do veículo atrasado, documento com o veículo errado, andando nas ruas da cidade e vai só se complicando cada vez mais. Quando não, são vias que não têm sinalização. Nesse caso, tem sinalização, mas é que a pessoa não respeitou e a gente não sabe até quando a gente vai continuar falando desses acidentes de trânsito acontecendo aqui em Três Lagos, porque a média de acidentes em Três Lagos é altíssima, gente. É praticamente todos os dias tem acidentes de trânsito, né, Alfredo? Todos os dias, Ana, todos os dias a gente vê alta demanda de militares do Corpo de Bombeiros, mas, como acabamos de observar aqui, acabou de passar um comboio do Corpo de Bombeiros para atender uma ocorrência. Infelizmente, quando está sobrecarregado o Corpo de Bombeiros e SAMU, o que resta para as pessoas que estão passando mal é esperar. Às vezes, muitas das pessoas acabam reclamando do atendimento, ah, porque demorou o socorro. Mas, muitas das vezes, Ana, é isso, é o atendimento. Às vezes, o Corpo de Bombeiros vai para um acidente e pede o apoio do SAMU para poder atender, porque, às vezes, são duas, três vítimas e são necessárias três viaturas para poder fazer o socorro dessas pessoas. Às vezes, sai mais outro acidente no mesmo momento, demanda o atendimento da viatura. O tempo que esses socorristas vão levar para poder transportar, entregar esse paciente na unidade de saúde. Às vezes, muitas das vezes, é necessário, requer aí um tempo um pouco maior para imobilizar, para poder medicar esse paciente até ele ser transportado. Infelizmente, a gente vê que a falta de responsabilidade no trânsito traz aí prejuízo para a sociedade no geral, não só no financeiro. Muitas das pessoas acabam aí tendo complicações de saúde por conta, às vezes, da falta de atendimento médico, por conta da demora, porque todas as unidades de saúde estão demandadas em outras ocorrências, principalmente em acidentes. Principalmente em horário de pico, Ana, agora, período escolar, perdão, temos aí muitos acidentes. Agora, pouco antes de começar o RCN Notícias, Ana, nesse cruzamento onde estou, da Euridus Chagas Cruz com a Filinto Miller, um ciclista cruzou o sinal vermelho sem se atentar e quase foi atropelado. Sorte que o motorista do carro estava devagar. Infelizmente, a gente vê que é a falta de consciência, a falta de responsabilidade. É a pessoa que acredita que não vai dar nada, ela pode passar, que está com sorte, não vai acontecer nada de errado com ela, que isso só acontece com os outros. Infelizmente, é nessa de acreditar que só os outros têm azar, que essas pessoas acabam participando das estatísticas, seja de acidente, seja de lesões corporais ou seja de óbitos, Ana. Exatamente, Alfredo, mas a gente fala agora de um outro acidente de trânsito este, infelizmente, com mortes. Esse acidente foi registrado na BR-262, entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Infelizmente, um trágico acidente. Dois veículos com placas de três lagoas. Um é da empresa Júlio Simões e Logística. Ele puxa celulose da fábrica de Ribas do Rio Pardo para aparecer do tabuado, aonde é escoado para o Porto de Santos. O outro é um veículo. Ainda não está determinado, Ana, se esse carro é um Gol ou se é um Onix, um GM Onix. Ainda não conseguimos identificar pelas imagens e não temos o boletim de ocorrência que atesta ali qual que é esse veículo. Ainda não foi lavrado o boletim de ocorrência e também não conseguimos ter a identificação dos mortos. O que sabemos, Ana, é que o veículo envolvido no acidente, o veículo carro, esse carro de passeio, haviam três pessoas dentro, as três pessoas teriam ido a óbito e essas pessoas seriam residentes aqui de Três Lagoas. O carro estaria retornando para Três Lagoas e teria colidido de frente com essa carreta na BR-262, um pouco mais à frente ali da ponte do Rio Verde, em Água Clara. Lembrando que a divisa entre o limite de município entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo é o Rio Verde. Então, ali é predominante território de Ribas do Rio Pardo. O acidente foi atendido pela polícia rodoviária, pelo corpo de bombeiros, polícia civil de Ribas do Rio Pardo. Então, a gente está na espera desse boletim de ocorrência para saber quem são essas pessoas, Ana, que acabaram indo a óbito nesse acidente. O motorista do caminhão, felizmente, não teve ferimentos e a gente está no aguardo para tentar entender como esse acidente aconteceu. O que de fato aconteceu? Se foi uma tentativa de ultrapassagem? Se o motorista perdeu o controle? Se sofreu um mau súbito enquanto dirigia? Como foi a cinemática desse acidente? Mas a única coisa que tivemos até o momento é que, desse acidente frontal, batida frontal entre uma carreta e um carro de passeio com três ocupantes, resultou na morte dos três ocupantes do carro. Lembrando que os dois veículos têm placas de Terezagoas e a gente está apurando para tentar trazer, ainda que no RCN Notícias, Ana, a identificação dessas vítimas e, é claro, se eles estavam de fato vindo para Terezagoas e como foi a cinemática desse acidente. Assim que tivermos mais informações, a gente traz aqui no RCN Notícias e também no RCN 67, Ana. Combinado, Alfredo. A gente lamenta muito, né, gente? Quantos acidentes, quantas notícias tristes. Agora, o Alfredo falou de um acidente aqui no período urbano, o motociclista ficou com sequela, teve fraturas aí na perna. Nesse caso, infelizmente, um acidente na BR-262 em que três pessoas acabaram morrendo. Nossos sentimentos, nossa solidariedade a todos os familiares dessas pessoas que estavam nesse veículo de passeio. Que Deus conforte o coração de todos. Para o motorista também, do caminhão, né, para os familiares, porque não é uma situação fácil. Jamais o motorista gostaria que isso acontecesse. Mas, infelizmente, são situações que têm ocorrido com frequência também na BR-262. Essa rodovia que liga a Três Lagoas, a capital Campo Grande, quantos acidentes de trânsito, quantas mortes registradas nesta rodovia. E é por isso que a gente sempre fala da importância, da necessidade da BR-262 ser duplicada. Até quando a gente vai continuar relatando casos assim? Noticiando acidentes, mortes por ultrapassagem, enfim, o que teria acontecido pelo fato de ser uma pista simples, gente. Se fosse uma pista duplicada, certamente esse acidente de trânsito não teria acontecido. Por quê? Porque foi uma colisão frontal. Se fosse uma pista duplicada, não teria essa colisão frontal. Por isso da necessidade da BR-262 ser duplicada. O governo do estado assumiu a concessão desta rodovia. Agora, em dezembro, vai para leilão para ver qual é a empresa que tem interesse em assumir a concessão, não só da BR-262, mas como de outras rodovias aqui no estado que foram repassadas para o governo do estado. A União delegou esse poder de gestão para o governo do estado. E o governo do estado, por sua vez, vai privatizar essas rodovias, como é o caso da BR-262. Infelizmente, no projeto, no modelo de concessão, não está prevista a duplicação da BR-262 por inteiro, de Três Lagoas a Campo Grande. Apenas trecho dessas rodovias, de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, e segundo o governo do estado, tem previsão também de duplicar um trecho, de Três Lagoas até Arapuá. Mas e esse trecho problemático? Esse trecho onde aconteceu esse acidente, por exemplo, entre o município de Água Clara e Ribas? Trecho complicadíssimo. Muitos acidentes acontecem de Ribas do Rio Pardo a Três Lagoas. E aí, até quando a gente vai continuar noticiando casos assim? Porque, Alfredo Neto, se esta rodovia, é o que eu disse, fosse duplicada, certamente esse acidente não teria acontecido, como tantos outros acidentes com colisão frontal, que tem sido muito comum nessa rodovia, né? Sim, Ana. Em rodovia duplicada, os acidentes que ocorrem são por três fatores. Um, a falta de atenção ou sono do motorista, que acaba se distraindo ou dormindo enquanto está dirigindo, acaba batendo na traseira de outro veículo ou saindo da pista. E os outros dois é fator humano, quando tem ali um animal que entra na pista, ou mal conservação do veículo, que acaba ali fazendo com que o motorista perca o freio ou acabe causando um acidente. Nesse caso da BR-262, a gente vê que as batidas, elas são frontais. A coisa mais difícil a gente trazer aqui, Ana, é uma notícia de que um veículo bateu na traseira do outro, o famoso engavetamento. É muito difícil a gente trazer esse tipo de notícia. A maioria dos acidentes da BR-262, na sua totalidade, são batidas frontais. São tentativas de ultrapassagens em locais proibidos, em locais a qual o motorista acredita conseguir ultrapassar ali alguns comboios de caminhões, mas a falta de perícia ou a falta de potência no veículo não consegue empregar uma velocidade para poder fazer a ultrapassagem ou coloca a velocidade em excesso, não consegue controlar o veículo, acaba batendo com outro veículo que vem de frente. Caminhões, Ana, que acabam tirando na pista contrária para poder ultrapassar sem se dar conta do perigo que está fazendo. Muitos motoristas jogam de propósito alguns motoristas de carros pequenos para fora. Falo isso com propriedade que eu já vi isso, já passei isso na pele. Então a gente vê que a BR-262 é uma rodovia perigosa, é uma rodovia que requer destreza e sorte. Tem que ter sorte o motorista que vai pegar a BR-262. E esse trecho que o Estado vai privatizar para poder ser duplicado, de Ribas a Campo Grande, é um dos melhores trechos que tem. Todos sabem aqui que de Três Lagoas até Ribas do Rio Parto, o trecho da rodovia é praticamente buraqueira. Depois que o DENIT fez ali muitas manutenções, acabam fazendo ali o recapeamento, a pista ficou até boa. Só que a maior parte dos locais a qual não tem acostamento é de Três Lagoas, Água Clara. Um dos melhores pontos que tem para se poder se salvar, caso sair da pista por ter ali uma certa altura compatível com o nível da rodovia, é de Ribas a Campo Grande. Mas de Ribas a Três Lagoas, o que a gente vê são muitos buracos nas laterais da rodovia que foram retirados terras para poder aterrar onde foi feita a rodovia. Locais onde a área lateral da pista tem quase 40 cm de diferença entre a terra e a rodovia. Quem precisasse tirar o carro numa emergência, numa rodovia dessa, acaba morrendo no capotamento. E a gente vê que é uma rodovia sinuosa, é uma rodovia a qual os motoristas, muitos não conseguem ter uma visão privilegiada do que vem à frente. Muitos caminhões lentos, pesados, longos, que necessitam de uma certa paciência para poder vencer algumas subidas da BR-262 e muitos motoristas que estão atrás, que não têm paciência, acabam forçando a ultrapassagem, acabam se colocando em perigo. Alguns motoristas acabam se perdendo em algumas curvas, como temos a curva do 80, a curva do pombo ali antes do córrego do pombo, aonde são curvas longas, sinuosas e que motoristas acreditando ser aquela pista reta, se depara com aquela curva ali em sinal de ferradura, acabam se perdendo e saindo da pista, muitos entrando na frente de outros caminhões. E a maioria dos acidentes também, a gente pode perceber, acontece na parte mais plana da rodovia, aonde muitos motoristas colocam uma velocidade em excesso, acabam tentando forçar a ultrapassagem e acabam colidindo frutamente com outros veículos. Infelizmente, é uma rodovia que precisa de um estudo de engenharia um pouco mais aprofundado antes de ser tomado qualquer tipo de decisão, simplesmente para poder fazer ali um agrado para essa área que está sendo privilegiada. Infelizmente, a gente vai ver que se não for tomado uma atitude logo, o saldo vai aumentar e muito nessa rodovia. Obrigado.